Eu não sou do tipo de pessoa que vai te agradar Não me dou bem com o romantismo Não vai dar o meu negócio com você É outro e é rolo Nada a ver, não tô querendo um casamento com você Daqui os dias todo mundo vai saber Cê tá levando a sério o nosso rolo E é o quê? E é rolo Você vai ter que se acostumar Foi o jeitinho que deu pra levar a nossa relação Qual a relação não vai ter como me acompanhar Minha rotina vai te assustar Não vai dar, não Não vem com pressão E eu quero ver Aonde isso vai dar pago pra ver Se vai me aguentar Qual o tamanho do seu amor Porque eu não mudo O tempo é o senhor de tudo Eu não sou do tipo de pessoa que vai te agradar Não me dou bem com o romantismo Não vai dar o meu negócio com você É outro e é rolo